e aí cara, quem deixou ter essa final de Copa do Brasil quem deixou ter essa final de Copa do Brasil já não bastasse o que aconteceu lá no Mineirão completamente desnecessário completamente não precisava não precisava de 4 gols 4 gols não precisa não precisa notícia da Munique Videla dificilmente o Nicão joga o segundo jogo cara, eu vou te falar eu saí do jogo lá no Mineirão com a cabeça pensando o seguinte, porra pelo menos o jogo do dia 15, o jogo da próxima quarta-feira seria despedida do Nicão então seria um evento legal seria divertido a gente estar vivendo o momento ali do grande ídolo mesmo com a perda do título você se despedir de alguém que fez parte da sua história por 7 anos e marcou sua história para sempre então é muito importante a gente deixar claro que o Nicão ele está indo embora mas não ir embora como foi por exemplo o Thiago Nunes não ir embora como por exemplo foi o Pablo não ir embora como por exemplo foi o Rony o Nicão está indo embora e quase que a torcida do Atlético está concordando com ele não, não Nicão é justo você ir embora é justo você ganhar mais dinheiro o Atlético realmente te remunera abaixo do que você merece vocês querem a realidade? realmente a política salarial do Atlético ainda afasta muito o Atlético de competir com os principais clubes do futebol brasileiro então o que a gente está tentando trazer aqui nesse vídeo? existem vários pontos da ausência do Nicão num jogo tão importante como esse da final da Copa do Brasil não pela final da Copa do Brasil eu acho que a final da Copa do Brasil já foi eu acho que a final da Copa do Brasil é uma conversa que não deveria nem mais acontecer sabe porque só vai gerar frustração a gente deve ir lá tentar mas esse papo de esperança esse papo de vamos fazer acontecer na arena é tudo é possível eu acho que a bobeira se acontecer maravilhoso se acontecer vai ser incrível vai ser um dos principais jogos da história do futebol brasileiro mas eu acho muito difícil sabe então a gente tinha que olhar pra esse jogo de maneira simbólica mesmo porque imagina que triste se a despedida do Nicão é uma goleada do Atlético numa final uma goleada sofrida pelo Atlético melhor dizendo e ainda mais numa campanha que o Nicão é extremamente decisivo que o Nicão é extremamente importante a gente precisa deixar isso muito claro o Nicão nesta Copa do Brasil está entre os dois melhores jogadores do Atlético eu só não cravo que foi 100% melhor porque você teve o Renato Kaiser sendo decisivo contra o Havaí sendo decisivo contra o Santos sendo decisivo contra o Goianiense participando de maneira muito relevante contra o Flamengo mas o Nicão estava ali também participando de gol contra o Havaí contra o Atlético e o Goianiense foram três participações pré-participações e participações em gol sabe contra o Santos jogou bem contra o Flamengo não precisa nem falar talvez o grande momento do Nicão com a camisa do Atlético então a Copa do Brasil parecia difícil era óbvio que era muito difícil ninguém está ignorando esse fator era óbvio que era muito difícil a Copa do Brasil mas ao mesmo tempo era uma Copa do Brasil que simbolizava muito para um dos nossos principais jogadores da história a gente tem uma responsabilidade ali também de ver o Nicão se despedindo bem uma despedida não depende só de um dos lados depende de ambos os lados óbvio que a parte sul-americana já carimba muito bem essa despedida porque é um gol de vôleio numa final enfim tem todo um simbolismo ali e a temporada do Nicão é tão acima da média é tão superior às outras temporadas do próprio Nicão e às outras temporadas de outros jogadores e cara é complicado a gente falar qual competição ele não marcou o Nicão foi nosso melhor jogador na sul-americana o nosso melhor foi a Copa do Brasil mas a Copa do Brasil acho que tinha um negocinho ali de ter feito o que fez contra o Flamengo sabe de ter um pouquinho mais de evidência da mídia porque eu não acho a Copa do Brasil mais importante que a Copa Sul-americana eu acho que a Copa Sul-americana é superior eu acho que a Copa Sul-americana ela acaba tendo uma importância maior institucionalmente uma importância maior nessa situação que o Atlético se encontra de a gente precisa estabelecer a marca Atlético Paranaense a gente precisa estabelecer o nome do clube não só no futebol brasileiro então o que o Atlético conseguiu fazer foi cara apresentar para mais uruguaios o nome dele apresentar para mais colombianos para mais equatorianos mas a Copa do Brasil acho que tinha uma situaçãozinha ali com os próprios jogadores agora falando um pouquinho do campo e bola o que é enfrentar um Atlético Mineiro sem Nicão é aquela velha história a missão já era difícil muito difícil ficou impossível tá ligado então o que eu o que eu quero trazer aqui cara é o Nicão é um jogador mais influente do Atlético eu tava tentando buscar a palavra essa a palavra do Nicão é influência o Nicão influencia quem tá do lado dele o Nicão influencia o jogo como um todo até mesmo um jogo lá no Mineirão que era de uma dificuldade muito grande quem tentou alguma coisa quem tentou incomodar mais ali a defesa do Atlético Mineiro foi o Nicão e a gente já viu em vários momentos da temporada quem realmente tentou incomodar quem realmente tentou atrapalhar qualquer cenário do time adversário foi o Nicão porque o Atlético sim ele foi muito acomodado em vários momentos mas parecia que o Nicão tinha na cabeça dele que ele queria se despedir da melhor maneira possível sabe e essa e essa despedida do Nicão ela ela no fim das contas é uma despedida é muito muito triste eu acho que faz parte também de algo que vai ser inevitável pra temporada que vem que é uma reformulação e é uma reformulação necessária porque falando de campo e bola talvez do Pedro Rocha ali mas eu não vejo um substituto com as características do Nicão com a cabeça do Nicão com o perfil do Nicão com a criatividade do Nicão vai ficar a grande palavra pra descrever o Nicudo essa é a criatividade é essa busca por soluções é a busca de saber enfrentar o marcador num contra um aguentar o tranco o Galo é um time muito físico então esse combate é algo que vai acabar acontecendo ao longo do jogo e eu não tenho dúvida disso dos jogadores irem no corpo e tudo mais o Atlético perdeu muitas bolas por uma certa inocência dessa parte sabe e o Nicão é esse cara mais resistente o Nicão é esse cara como eu falei que vai conseguir buscar uma solução num contra um trazendo o jogo da direita pro meio pra buscar uma finalização pra buscar uma assistência sabe então no final das contas a gente tem esse protagonismo que a gente demorou muito tempo ver no Nicão cada vez mais acentuado então perder ele que já vem com esse problema no tornozelo há bastante tempo e a gente vinha informando isso aqui é desesperador assim é muito triste é muito muito frustrante a torcida do Atlético queria viver esse momento com o Nicão de verdade que bom que foi tão legal a campanha a jornada da Copa do Brasil voltar a ganhar na Vila Belmiro passar de um Atlético Goianiense que era um time organizado ali que naquele momento que a gente enfrentou o Atlético Goianiense pra mim era o melhor momento o Atlético Goianiense o momento que o Atlético Goianiense mais conseguiu se impor ao longo da temporada era também um momento ali que a gente tinha um volume ofensivo melhor nosso melhor momento da temporada com o Antônio também conseguiu fazer o que fez contra o Flamengo então a Copa do Brasil já teve um gostinho especial pra Atlético essa final tá acontecendo de uma maneira que ninguém queria até é difícil falar até é difícil achar palavras pra falar e eu sonhei muito com esse título da Copa do Brasil queria muito esse título da Copa do Brasil mas ele não veio ou é muito difícil que ele venha eu não quero deixar um 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 discurso derrotista mas o que a gente vê no Mineirão uma superioridade muito grande dos caras então o que eu tento passar aqui é é muito difícil é muito frustrante não ter Unicão ser Unicão fica mais difícil ainda e vamos embora vamos ver o que dá pra fazer eu arriscaria eu vou ser bem sério com vocês eu arriscaria já que o Unicão não pode jogar sabe o que pode oferecer tá com o Jader tá com o Jader desde o começo não consegui fazer nada porque não consegui fazer nada o Jader tá conseguindo fazer tá ligado pelo que eu tento passar é clareza nas ideias também a gente precisa a gente precisa ter um mínimo ali de consideração pra proporcionar um momento especial pro Unicão se não for nesse jogo vai ter que acontecer outra coisa tem que eu ter que voltar pra Curitiba mas tá foda complicado tem certo esse vídeo aqui que eu confesso pra vocês que eu nem sei mais o que falta que eu tenho